Estou passando por aqui para falar com vocês rapidinho sobre o que não usar no seu grande dia, o que você deve realmente evitar como uma escolha para o seu vestido de noiva. Gente, é muito simples essa dica. O que você não deve usar de maneira nenhuma como opção para o seu vestido de noiva é algo que você não esteja feliz. Sim. Então hoje eu não vou falar nada técnico, não é nada que não te valorize, não vou falar nada em relação a isso, a parte técnica. Não adianta estar tudo tecnicamente perfeito, né? Então eu até tive uma consultoria presencial esses dias que eu conversei isso com a noiva. Então o vestido estava tecnicamente perfeito para ela. Mas se ela não estiver feliz com a escolha, nada adianta. Então a gente precisa alinhar as duas coisas, né? A gente precisa estar tecnicamente perfeito, o vestido está valorizando o biotipo dela, mas ela tem que estar feliz. Então essa é a dica que eu queria passar para vocês. Não case, não escolha algo que não te deixe feliz. Então o que não usar, não use algo que não esteja te deixando realmente feliz. que aquele sentimento aqui dentro não esteja assim, te deixando, sabe, sem fôlego. Isso é o que você não deve usar, tá bom? Beijo!